Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela, e então já deixa o nosso canal, o vídeo de hoje é Abrindo a Shopping Slime, o minigame, a gente tá aqui pra mostrar direito pra vocês, e Slime, gente. E, gente, vocês estão vendo esse brinquedo? Se você não assistiu o vídeo da gente abrindo, corre, volta um pouquinho, gente, acho que um pouquinho pra baixo, que vai tá, né, da gente abrindo. Então, gente, vamos começar. Tá, cadê o escolhinho? Você fica com esse e eu fico com esse, porque é a mesma coisa. Não, então já que tá assim... É. Ó, gente, vamos mostrar logo o minigame. Que ele já tá aberto. É, gente, ele já veio aberto. Ó, que bonitinho. Você pega de unicórnio. Agora sou eu. Você, vai, você. Não, vamos abrir as duas. Não, abre você primeiro. Então abre você, vai, eu quero... Eu vou abrir primeiro esse. Esse, essa latinha. Gente, isso aí parece muito... Ah, não, eu esqueci o nome. É, eu esqueci o nome. De mento. De mento, sabe aqueles vidros? Pode abrir já. Tá, gente, eu vou abrir a latinha. Você tem que passar uma latinha, gente. Ó, que lindo. Latinha. E é o bom que dá pra guardar, pra brincar, né, com a geladeira, pra quem não viu, né? Gente, eu tô pensando em fazer uma coleção de shopping. Então, peraí, gente, eu tenho... Cadê a florinha? Nossa, esse negócio aqui é difícil, viu? Então... Não cabe nenhum, mas deu pra ver que é difícil. Peraí. Aê. A gente não... Calma aí que eu vou rasgar mais. Aê, peraí. Gente, não tô cortando o patinho, não, tá? Tô cortando só o papel. Ai, que duro. Peraí. Aqui, isso é papel bem duro, hein? Ah, gente, é muito gente, é lindo. Tá, 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 tá. Por quê? A gente tem algumas balinhas aqui, isso aqui não vai ver. Não, peraí. Ih, gente, como eu tirei isso aqui? Vê aí vocês primeiro. Você tá vendo já? Ou tá empacotado? Tá empacotado! Eu vou empacotar. Tá empacotado. Gente, vamos ver o guia do conhecionador, gente. É muito lindo. Qual será que a gente vai tirar? Olha! Gente, peraí. Ai. Gente, é muito bonitinho. Olha que potinho! Um desses e um desses. Eu tô querendo pegar um moranguinho. Esse aqui. E vem duas certezas. Chocococó e... Chococó. Tá, tem um adesivinho. Gente, eu sempre... Ah, já mostrou qual é. Eu não vi, eu não vi. Calma, vou ver o meu. Não sei, né, não. Ah, não, não. Não sei se é o que vem, mas então... O guia do colecionador, o meu é maior. Gente, eu gosto de tirar. Ó, vamos ver vocês primeiro, porque, gente, eu não... É bonito? Eu quero tirar. Que que é isso? Macarrão, gente. Macarrão. Macarrão. Ai, gente, que bonitinho. Olha que isso de macarrão. Gente, tem da série. Tem da série. Gente, o pior que tem aqui é o melhor macarrão. Esse aqui é o macarrão preferido. Qual é a série? Qual a série? Série 7. Não, isso daqui é aqui, ó. Isso daqui é dos... Acabamento. Não sei, não sei. Não sei. Gente, isso aqui. Só pra ver... Ai, cara, eu não me pergunto. Então, gente, eu quero tirar a mesma coisa com ela. Um boninho! Gente, que lindo! Gente, esses dois são lindos. Ó, tudo comidinha, né? Eu vou abrir esse, porque eu acho que é da série comigo. Gente, mostra agora, né? Gente, eu amei. Olha, eu vou colocar no lápis, gente. Será que não é tipo... Olha que bonitinho. Gente, agora eu vou abrir. É um potezinho. Ai, que lindo. Gente, o meu... Ai, ele é lindo. Ele tem um canicone aqui. O meu é o Bene Caçada. O Bene Caçada. Vou abrir o pront. Esse aqui. E esse aqui é o churrito. Churrito. É, gente. Vamos abrir o pront. Gente, amei. Amei. Muito lindo do pode ser de decoração. Recomendo muito. Ai, vou fazer isso. Tá, gente, eu recomendo. Nossa, que lindo. Ai, gente, que lindo. Ó, gente, agora eu vou abrir essa caixinha aqui, que vem dois. Ai, eu vou dar um... Eu vou ver qual é o meu. Gente, olha que lindinho. Ai, gente, dá muito tempo. Eu acho que eu não vou estragar o coisinho, não. Eu vou fazer assim. Vou pegar aqui. Aí. Deixa eu ver o que eu fiz. Consegui, gente. Gente, eu quero pegar um... Aqui. Ele não tem raridade, né? Esse daqui aqui. Ó, gente, aqui é o guia do corricionador. Olha, gente, eu ganhei esse. Olha, gente, eu ganhei esse. Que todo o shopping veio com esses... Ah, o meu não foi, não. Quebradinho. O meu não foi, não. Não fez dinheiro. Ah, não. Tá. Gente, aqui tem vários. Agora eu vou abrir também. Tá. Eu acho que aqui é tipo... Eu não sei dizer. Eu não sei. Eu acho que vai ser com surpresa o que ele tá dizendo. Gente, eu vou ir na caixinha roxa. Tá mais bonito. Eu acho. Eu amo roxo. Mesmo pacotinho, gente. Ah, tem um shopping aqui. Eu gosto. O que é? Eu acho que é um anel. Ah, um anel! Gente, um anel de shopping. E é um anel de verdade. Gente, olha, eu vou deixar aqui ainda. Agora a caixinha pink. Aqui, eu tenho um anel de zanador. Eu vou abrir o roxo. Vou ao contrário dela. Vem catinho, né? Gente, uma borboleta de morango. Uma borboleta de morango, não. É um morango. É um borboleta. Um moranguinho morador, gente. Amei, 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 amei. Gente, também recomendo aqui muito. Não sabe se vai tirar esse, né? Gente, minha mãe tá abrindo aí. Eu sei que eu fechei. Abrir não quer. Ó, gente. Ó, que é isso? Te colocar no dedo. Não, bonitinho. Ah, gente. Vai, gente. Abra logo, gente. Porque a gente vai abrir o exame junto. Gente, eu amo que não é. Olha. Provaíza. Acho que é... Ah, que bonitinho. Gente, tem um carriconde aqui. É. Olha que bonitinho o carriconde. É um anel. Não, eu não quero um anel. É uma coroa. Uma coroa. Você sabe que tem bonequinhos da shopping? Porque tem... É isso, bonequinho. Não, tipo uma pessoinha. Não, eu imagino. Tá, então agora... Arrasta aí um pouquinho o nosso... Gente, agora a gente vai abrir os exame. Ai, eu tô esperando. Não, 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 não. Não, não. E vamos ver... Gente, o que tem nessa aí? Que... Ah! De cheirinha privada. Hum, cheirinho bom. Esse daqui tem um cheiro de negócio. Gente, ela é... Clear. Muito boa. Gente... Hum, verdinha. Ela tem glitter, não tem? Eu busco glitter. Essa ela é transparente. Ela é clear. Acho que essa aqui é pra não grudar na mão, né, gente? Acho que é meio mais... Então, gente, esse é o vídeo de espança. Se você é só, deixa eu ficar mais no final. E tchau! Tchau!